Mais de mil pessoas permanecem desaparecidas no sul das Filipinas após a passagem da tormenta tropical Osh, segundo informações divulgadas pelo governo local nesta sexta-feira. Cerca de mil pessoas morreram desde o início das inundações, há uma semana. A cidade Cagayan de Ouro, uma das mais afetadas pela tormenta, recebeu um centro de evacuação onde centenas de pessoas estão abrigadas. Mais de 470 mil filipinos foram atingidos pelas inundações. A cidade Cagayan de Ouro, uma das mais afetadas pela tormenta,